Saudações a todos e bem-vindos a mais um Romeu Nostalgia Semana passada eu não fiz nenhum vídeo Então pra compensar dessa vez eu vou falar De um jogo que na verdade tem vários jogos Feito pelo mesmo criador do Pitfall É o David Crane O Decathlon É, ó lá, tem um pouquinho de arco-íris aqui no fundo também, né? Vamos à apresentação do jogo Que chique, né? Joguinho do Atari com apresentação Só que também se deixar agora aí parado Ele vai correndo pra sempre levando essa tocha Esse jogo era... foi infame, né? Quem teve esse jogo na época Com certeza deve ter perdido um ou dois controles Porque basicamente os jogos são uma série de esportes, de atletismo Pode jogar até quatro pessoas, vai alternando Cada vez vai uma pessoa fazendo os esportes As atividades, vai tendo um placarzinho que vai chamar todos os pontos Só que a maioria dos comandos Do joystick semente sair na sua mão e tudo mais E vamos então aqui aos esportes Você pode escolher jogar apenas um dos esportes Ou decathlon No caso eu vou fazer o decathlon com uma pessoa Primeiro esporte, 100 metros rasos E o comando é exatamente esse Vamos ver o direcional esquerda e direita, esquerda e direita rapidamente Para chegar lá o quanto antes Dependendo do seu tempo, você ganhar uma pontuação 12 segundos, com certeza está muito abaixo do índice olímpico Mas, vamos lá E se tiver até quatro pessoas, é alternando Agora, salto em distância Mesma coisa, correr Quando chegar perto da linha, apertar o botão e a gente salta Ou faz igual eu fiz agora Você queima a faixa e não ganha nenhum ponto Esses jogos, a parte de salto, de arremesso, enfim Você tem três tentativas Então o que é bom Que evita você simplesmente na primeira errar e Não conseguir nenhum ponto, né Então ele faz uma melhor de três E soma a sua melhor pontuação naquela sua pontuação total 4 metros e 53 Então ele somou o meu ponto do segundo salto Que foi o melhor Agora o próximo esporte É o Ah, o arremesso de peso Direcional para um lado e para o outro E aperta o botão próximo A linha A linha branca E você faz o arremesso Ou seja, você vai cansando O seu joystick Vai cansando a mão Você vai quebrando o joystick E assim vai jogando, né E lembrando, né Se você vai estar entre quatro amigos Cada vez que um termina a sua rodada O segundo jogador vai Depois o terceiro Depois o quarto Ou seja, invariavelmente Em algum momento O seu controle quebra Isso é batata Agora, salto em altura Ó, épico esse salto, hein Vamos tentar de novo Direcional para um lado e para o outro E o botão próximo aí Sem você queimar, né Sem você bater na barra e tudo mais Terceiro salto E Acabei errando Esse salto em altura E o salto com o vara Cada vez que você acerta Você salta de novo Com ela um pouco mais alto Né Agora está em 1.6 Consegui Então agora vai para 1.8 E assim vai Cada vez ganhando mais pontos Então é um dos casos São os dois esportes Que não são necessariamente Uma melhor de três Né Vamos lá 1.8 2 metros Vamos ver se eu consigo E Não E você tem também As três tentativas Né Então Você pode Conseguir aqui Um bom índice Vamos lá Consegui os dois metros Agora 2.2 Vamos ver Vai cansando Você pode ver que às vezes Você não consegue Nossa Pulei muito antes Não consegui Então vamos agora O próximo esporte Ah não Tem o terceiro salto E falhei também Então Agora o terceiro Oh Estou ruim na contagem Desculpa Estou resfriado O cérebro já não está funcionando Como deveria E 2.400 pontos no total Vamos para o próximo esporte Dessa nossa Olimpíada fantástica 400 metros rasos Basicamente É você bater o direcional Para um lado Para o outro Para um lado Para o outro Para um lado Para o outro E Ter um treco E é isso Durante 400 metros E de vez em quando Passa o indicador A cada 100 metros 100 metros 200 300 400 E você simplesmente Tendo um ataque O costume era Colocar o joystick Do lado De lado Você apoiava ele na perna E ficava movendo a barra De lado Assim Para cima e para baixo Ficava mais rápido Enfim Opa Errinho aqui Deixa eu ver se dá para ouvir O teclado É o microfone Não pegou o som do teclado Mas é aquilo É bater Para um lado E para o outro Direcional O joystick era uma barulheira Até o momento Que você quebrava o joystick Era fantástico Fantástico Mas é um jogo bonito Tem vários esportes Em um só Agora aqui Os 110 metros Com barreiras Direcional Para um lado E para o outro E o botão Para saltar Como você vê Se você erra E bate na barreira Você perde velocidade Está aí Mais um esporte Do nosso Decathlon A próxima atividade Vamos ver Qual será O disco É igual arremesso de peso O disco Dá um para um lado Para o outro Ele faz essa dancinha Ridícula E aí você aperta o botão E arremessa o disco Três arremessos E o jogo Vai indicar Vai escolher o melhor Dos três arremessos Para Computar os pontos No seu placar Geral E você ser o vencedor Muito bem Mais um esporte Realizado Vamos ao próximo O que é agora Qual será agora Ah salto com vara Esse Eu sou ruim Porque você tem que Bater o direcional Tem que apertar o botão No momento certo Para a vara acertar o ponto No que você está subindo Tem que apertar o botão novamente Para soltar a vara Tomando cuidado De você conseguir Passar para o outro lado Sem esbarrar Igual eu fiz agora Mas também Sem inclinar muito a vara Para o outro lado Senão ela vai bater Na barra E você também Não ganha pontos Como aconteceu na primeira vez Terceira vez Agora eu vou conseguir Não Zero pontos Salto com vara Não foi meu forte Vamos ao próximo esporte Desculpa A voz estranha Eu estou resfriado E Mas vamos que vamos Agora o arremesso De dardo Lá vai ele Olha o dardinho E aqui A mesma lógica Do arremesso De peso Do arremesso De disco Direcional Para um lado E para o outro Para correr E perto da barra Olha lá Errei de novo E próximo ali A barra branca Você aperta O botão E você arremessa O Javelin Melhor de três arremessos E ele vai usar A maior pontuação Para colocar No seu record Próximo esporte Vamos lá Esse é bom demais É a corrida É o último esporte De todos Do nosso decathlon É os mil e quinhentos metros Que é Exatamente isso Mil e quinhentos metros De corrida Com você Batendo direcional De um lado E do outro Até chegar no final A diferença é que Aqui uma boa parte Do trecho Você pode ver Que a barra Está diferente Ela está cheia Agora É fácil Você encher a barra Basta manter Um ritmo Aqui na verdade Direito Esquerda Direito Esquerda Não precisa ser Tão rápido Assim Só nos metros Finais Acho que nos Trezentos metros Finais Coisa assim Que aí você Entra num sprint E você tem que Aí sim Você tem que acelerar Bem O movimento Direcional Mas Por hora É suave E aqui no Decathlon Assim como nos Em vários outros jogos Perdão Da Nintendo Do Atari Quando você fazia Uma certa pontuação Você podia mandar Fotos da tela E você ganhava Emblemas E aqui é legal Que os emblemas Eles eram Uma tacinha Um troféu Desenhado Na cor bronze Na cor prata Ou na cor ouro Conforme a sua pontuação Então você tinha Até mesmo Um pódio Obviamente A pontuação Que eu fiz aqui Não dá nem Pro Nem pro bronze Então Esse é o Decathlon Que eu quis mostrar Esse jogo hoje Que é um jogo Que contém Vários jogos Em um só Tem algumas coisas Legais O gráfico Lembra muito A movimentação Do personagem Lembra o personagem Do Pitfall Feito pelo menos Desenvolvedor Os gráficos São bonitos Porque se espera Do Atari Outra coisa Que tem em comum Até esse Activision Embaixo da tela Que o Pitfall Também tinha Era um jogo Divertido Por conta de você Poder ter Jogar com quatro Amigos Tem essa competição E tudo mais Só que A grande fama No Decathlon Ficou pra De fato A sua habilidade Em quebrar controles A ideia De você fazer A corrida Batendo direcional Pra esquerda E direita Acabou Criando Essa fama Estamos chegando Nos metros Finais Logo logo Vai entrar A opção De você Vai entrar Com aquele Sprint Que eu falei E aí sim Você tem que Bater direcional Bem rápido Pra chegar Até o final Olha lá Entramos no Sprint Então agora sim Tem que bater Direcional Bem rápido Pra não perder O pique Não perder O ritmo Pode ver Como a barra Já desceu Consideravelmente E vamos Que vamos Pra encerrarmos O último Esporte Do nosso Decathlon Sermos um Verdadeiro Atleta Olímpico No encerramento Então ele coloca O placar total No caso Só o meu Mas se ele estivesse Com 2, 3, 4 Jogadores colocaria Todos os placares Tem a musiquinha Só que antes De encerrar o vídeo Eu vou tentar Fazer de novo O salto com o vara Porque foi muito Vergonhoso A primeira vez Errei os 3 saltos Vamos ver se agora Eu consigo Fazer algo Um pouquinho melhor Aí Consegui fazer Pelo menos O primeiro salto Os 3 metros Já foram 3 metros e 20 Agora Correndo Espaço Para bater a barra Soltou Aí É uma questão De timing Agora eu peguei O jeito Agora vai Agora O céu é o limite E não Bateu A barra Foi demais Para lá E uma outra coisa Acaba cansando Então tem hora Que você não consegue Nem mais Correr tanto Para tomar impulso É É complicado É complicado É complicado Esse jogo Vamos lá Nossa Errei Feio agora E o bom É que você tem Três tentativas Em cada altura São três tentativas No total Então agora Eu passei Por exemplo Eu errei a primeira Do 3.6 Agora passei Eu não tenho Só duas tentativas Eu volto Até três tentativas Essa vara Que não Não cai Para o lado certo Tem a impressão Que ela começa Pequenininha E depois Na hora que você Bate ela no chão Ela aumenta Para o tamanho Parece a vara Lá da Diana Da Caverna do Dragão Ela bateu De novo Segunda tentativa Nos quatro metros E Aê Muito bom Quatro metros E vinte Agora Pode ver Que às vezes É difícil Fazer a barra Chegar na terceira Linha E Essa mãozinha Tirando o sal Que ele fica Na frente Porque ele não Puxa o braço Para trás O corpo dele Só vendeu Uma tábua Nossa Errei Feio Segundo Será que eu não vou Passar os quatro metros E vinte Terceira tentativa E Lá vai E foi Aê Quatro ponto quatro Agora Bem melhor Bem melhor Bem melhor Bem melhor Dessa vez Tá lá Esse bracinho Dele Essa mãozinha De T-rex Aí Tá Complicando A coisa 4.4 4.4 De novo Segunda tentativa Ah Meu Deus do céu Terceira tentativa Será que eu não vou Conseguir passar Do 4.4 Isso Aê Até que eu tô indo bem 4.6 Atleta olímpico Vamos Vamos Ups Aê De primeira 4.8 Agora Tá ficando séria A coisa Tá ficando séria Ah Em qualquer esporte Se conseguir fazer mais do que mil pontos Você tem essa musiquinha Pra homenagear A sua vitória Então vamos lá Cinco metros agora Porém Não Aliás Cinco metros É o recorde Do criador do jogo Ele colocou no manual O recorde dele De todos os jogos E a pontuação final dele De 10.133 Se eu não me engano Isso mesmo 10.133 Inferior ao que eu fiz Mas Vamos lá Vamos ver se conseguiu Passar dos cinco metros E Não Ficou nos cinco metros Mesmo Mil e cinco pontos E é isso aí Espero que tenham gostado De Decathlon Não se esqueça de colocar Clicar no gostei Colocar comentários Críticas Sugestões E aguardo vocês Nos próximos vídeos Até mais Tchau 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 Tchau